Normalmente são 12 horas da nossa querida e amada cidade de Jatai e a partir de agora nós estamos aqui no canal 6 da TV Sucesso oficialmente a afiliada da TV Record Cristiano Castro deu a notícia, Jatai é a primeira afiliada da Record Goiás pelo canal 6 na parceria com a TV Sucesso a cidade ganha dois programas de produção local do meio dia às duas da tarde o consagrado balanço geral nós temos uma massa telespectadora de quase 40 mil pessoas todos os dias nos acompanhando e agora com o balanço geral eu tenho certeza que essa massa vai crescer das oito às oito e meia da noite é a vez do Jornal da Sucesso a gente acredita que isso aí vai casar, vai dar muito certo são 22 colaboradores no jornalismo três equipes de reportagem e três produtoras câmeras digitais e ilhas de edição modernas para levar ao telespectador o melhor da notícia que agora tem o carimbo do jornalismo verdade a gente agora tem noção do tamanho da responsabilidade que a gente está assumindo e a gente quer manter ou aumentar a nossa audiência e garantindo compromisso principalmente com o nosso telespectador que a gente quer levar as principais informações não só de Jatai, mas de toda a região enquanto aqui dentro a equipe prepara 3 horas e 15 minutos de programação local essa antena transmite tudo para 14 cidades das regiões sul e sudoeste do estado cerca de 800 mil pessoas que a partir de agora passam a balançar com a Record Luiza comemora, agora sente que tem a quem recorrer vai ser bom, sabe, porque às vezes tem muita coisa errada aqui que nem o ônibus para a faculdade, é muito cheio aí eu acho que se tivesse mais uma emissora para lutar talvez seria bom, agora tem antes mesmo da chegada da Record, a TV Sucesso já mostrava faro de líder no horário do meio dia, com o programa Cidade Urgente há meses já vinha na frente das concorrentes com a nova parceria, a expectativa é de crescer muito mais é uma parceria que com certeza será de grande importância para o povo da região, o povo de Jatai e para as cidades onde passaremos a ter a atuação da TV Sucesso afiliada à Record quem ganha na verdade é o público, é o telespectador que agora tem essa opção da Record com programas com variedade, programas líderes de audiência esse sucesso vai a cada dia se consolidar mais com essa marca e esse nome, alguém aí duvida?